E aí pessoal beleza aqui quem fala é o Gabriel e droide vim trazendo aqui uma novidade nova para vocês um jogo de corrida de moto na verdade tem que desviar de trânsito né acabei de perder uma moto acabei de bater eu tenho que comprar uma moto nova o dinheiro me oferece para comprar só essa bagaceira aí olha só que doideira por enquanto tem que ficar de começo E aí que eu posso tunar ela beleza para deixar a cor mudar as cores a cor do freio pôr um adesivo né tudo bem então vamos à la corrida deixa eu só ver se tem como melhorar os grafos essa é a minha motinha é o fervor moto tá no meu jogo tem aqui ó posso abrir um prêmio o que que eu ganho uma caixinha pode ser dinheiro os gráficos é muito doido esse jogo não 20 mil 20 mil 20 mil 20 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil bom 10 mil é bom beleza posso abrir mais uma caixa padrão ah não amanhã beleza beleza a qualidade está no ultra beleza quilômetros por hora eu não gosto de controlar pelo giroscópio às vezes vocês gostam né eu não gosto guiadores o giroscópio fica virando o celular bom então vamos jogar correr corrida é din 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 é um carro então uma moto uma moto com um carro e que que vai dar a carregar e aí o que será que tá o 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 pela esquerda e acelera pela direita e o freio ali também na direita olha o lombretor por causa do trânsito eu perdi essa corrida quase que eu ganho ele deu eu vou dar uma rendição aqui agora eu ganho eu ainda encontrei ela vou comer poeira agora cada bola tem um som de diferença não vai ficar sempre sem doer o volume está no mínimo o volume do jogo fica alto não sei se vocês estão me ouvindo direito mas está no mínimo eu estou falando até um pouquinho alto é que já é 2 horas da manhã também eu estou aqui fazendo game play 2 horas da manhã caramba foi difícil ganhei esse aí eu ganho 500 ganhei um dinheirão daqui a pouco eu estou com outra moto bom é isso aí gente jogar seu novo para vocês leve o jogo é leve pesa 100 mega os gráficos dele é muito foda então vou ficando por aqui quem curte moto deixe seu like e se inscreva no meu canal valeu fui